E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal. Pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada aqui no Sampaoli, cara. Fez algumas mudanças aí, Vitor Hugo foi titular, né, o Santos foi pra reserva também, o goleiro. E deu certo, né, cara? Vamos assistir aqui a opinião, a reação dos jornalistas e tal, a entrevista do Sampaoli. E bora, rapaziada. Por detalhes ou por acções, eu considero esse jogo muito bom para a gente, mas o time perdeu, então é difícil destacar isso. Hoje o equipe teve um primeiro tempo de muita, muita aceleração, innecesariamente, e pôs o partido a correr, então não é o melhor para nós. No segundo tempo, o time se juntou, não houve transições, o domínio todo o segundo tempo com muita amplitude, e podia ter ganhado por muitos mais goles. Mas, eu acho que nesse processo, a possibilidade que tem o time de ser competitivo é um modo de consolidação coletivo. Bom, chamou atenção no final de semana, ele dizia. Teve uma parte aqui, só para pontuar essa entrevista que ele deu, não sei quando foi, mas ele falou o seguinte, olha só, o Santos teve uma lesão na cabeça contra o jogo do Atlético Paranaense, lamentavelmente hoje não poderia jogar, sobre o Vitor Hugo, fez um grande jogo hoje, deu muito volume no meio campo e isso ajudou o time. Eu creio muito nesse garoto, porque tem muita condição, disse o Sampaoli. Ou seja, deu uma moral gigante para o Vitor Hugo Sampaoli. Não apareceu aqui no trecho que ele falou, mas ele está gostando muito do Vitor Hugo. E cara, o Vitor Hugo, eu acho que o caminho para o Flamengo é realmente o pessoal da base jogar, na moral. É muito forte no jogo de hoje. Você tem a Rascaeta, que puxa por ali, o Ayrton e o Cebolinha. Tanto que o pênalti sai numa jogada pelo lado esquerdo. Mas trabalhar esse conceito, essa ideia que ele tem de futebol e implantar no Flamengo, está muito difícil nesse momento. E o Flamengo tem. Tem tempo na calça. O Bahia, estou falando de seis dias, a gente falou para o Flu, vale para o Fla. Em seis dias ele tem o Bahia, que eu acredito que ele vai dosar a equipe, porque ele tem o Fluminense. E você tem o Fluminense, que deve fazer o mesmo. Mas quem é que chega mais preparado para o confronto? Hoje é o Flu. O São Paulo tem seis dias para melhorar muito o rendimento da equipe, porque ele está descrevendo etapas de evolução que não chegam. Mais uma entrevista. Ele não está satisfeito. Ele estava falando do primeiro tempo de muita aceleração, do segundo da equipe com menos transições, mas é pouco tempo. E tem um jogaço, um grande clássico que o... Bubu. Perigoso aí. E o Pedro preocupa, né? A proximidade desse clássico decisivo pela Copa do Brasil. A doutor, né? Ele já tinha uma lesão anterior, outra lesão no tornozelo. Ele tem uma entorce, fica fora. E agora uma lesão muscular. A gente fala muito da preparação física do Flamengo para esse ano. Não foi a mais adequada, o planejamento feito, quase dois meses de férias, um acúmulo de competições importantes no começo do ano. E o Flamengo vira e mexe, acaba sucumbindo no segundo tempo, né? Então, acho que essa é a maior preocupação agora. O Gabigol não jogou por suspensão, né? Volta no brasileiro. Só que acho que, para muito flamenguista, o foco está no Fla-Flo. Eu acho que dois jogadores ganharam muitos pontos, né? O Matheus Cunha, né? Como o Pedro falou. O Flamengo foi muito... Se não, pressionado, mas teve muitas finalizações contra o seu gol, no momento em que o Santos é tão questionado, o Santos tem feito partidas ruins desde o começo do ano, né? Não está passando uma segurança para a defesa. Lembra? Esse é apenas o segundo jogo com o Sampaoli que tem um clean sheet que o Flamengo não sofre gol. Tinha sido contra o New Blance, o pior time ranqueado nessa Libertadores, e hoje contra o Goiás. E não é que a defesa estava ali uma maravilha, né? Só que o Matheus Cunha, enquanto o Rossi não chega, eu acho que ele pode ganhar mais oportunidades. Everton Ribeiro fez um gol um pouco parecido com o do Vitor Sá, né? Aquele gol de letra do Botafogo, mas é um gol de uma técnica muito elevada. Ele é um jogador raro para fazer esse tipo de jogada, né? Então, se no começo o Sampaoli tinha um pouco de resistência, ele estava no banco e tal, eu acho que é um cara que vai ganhar mais minutos. O Vidal e o Davi Luiz são dois jogadores que o Sampaoli adora, gosta muito dos dois. Começaram no banco, entraram só no final com o jogo já resolvido, né? Outra coisa. E um ponto negativo, quer dizer, a gente precisa de tempo e paciência, mas o Bruno Henrique está muito longe de ser aquele Bruno Henrique. Hoje, com a lesão do Pedro, ele teve que jogar mais minutos, talvez, do que estava planejado. puxando a referência. E até como centroavante. É, e outra função. Mas você vê aquele jogador descomunal que a gente viu, que desequilibrava com força, explosão, velocidade, ele ainda está longe de alcançar esse nível, né? Hoje, ele foi meio que colocado muito mais minutos do que era previsto e você percebe ele ainda um pouco sem ritmo, um pouco deslocado. Vamos ver, quando voltar o Gabigol, tiver todo mundo nessa posição, e ele tiver um pouco mais de ritmo, se ele consegue resgatar um pouco daquele brilho que ele tinha em 2019, sobretudo. A tendência é ele tentar esse trio de meias, digamos, esse trio de meias, o Everton Cebolinha é muito mais um meia-atacante, mas jogam os três atrás de um atacante, que é um ponto de referência. O Arrascaeta, o Everton Ribeiro, que não vinha fazendo um bom jogo, até meteu um golaço com muita categoria, e o Everton Cebolinha, um de um lado, outro do outro, e o Arrascaeta no meio? Eu acho que pode ser assim, até pela... Bom, primeiro que a gente está considerando a ausência do Pedro, é isso? A gente está considerando... É, mas por exemplo, pensando no próximo jogo, que é uma boa conversa também, porque tem o Fla-Flu logo a seguir, mas se fossem condições normais, você tem o Gabigol de centroavante e jogaria essa linha de três por trás dele? Isso, pode ser. Eu acho que funciona bem. O Everton Ribeiro, são jogadores diferentes, muito diferentes, né? Acho que o Everton Ribeiro do Cebolinha, por exemplo, o que joga pela direita e o que joga pela esquerda, então, o que joga pela direita pode dar o corredor para a subida do Wesley, que é um bom lateral, agudo, o Cebolinha já tem a característica mais de ser o ponta agudo, lá que tem que trabalhar. Aí precisa ter um entrosamento e acho que hoje a gente viu bem com o Ayrton Lucas, mas dá para ser assim. Eu acho que assim, a questão do Flamengo é sempre essa, não faltam alternativas boas do ponto de vista ofensivo. A gente sempre vai conseguir fazer uma escalação, imaginar uma escalação interessante e escalações que vão produzir muito. porque o São Paulo tem razão, eu acho, quando ele fala, eu não sei nem se controle é a palavra, eu concordo muito com o que disse o Pedro, se controle é a palavra. Agora, o Flamengo, ele sempre produz muito, independentemente da qualidade do técnico, independentemente do trabalho, o Flamengo tende a produzir muitas chances de gol a cada partida. E foi assim, eu acho que com o Botafogo produziu várias chances de gol, com o Atlético Paranaense produziu várias chances de gol, então, eu acho que o problema era e continua sendo pelo que a gente viu o jogo de hoje, eu não acho que o jogo de hoje mude muita coisa daquilo que a gente vinha vendo do Flamengo, porque é um time que concede demais, que oferece muito ao adversário, o Goiás finalizou 14 vezes, o Goiás, se a gente considerar finalizações no alvo e fora do alvo, o Goiás finalizou mais do que o Atlético Paranaense finalizou contra o Flamengo, mais do que o Botafogo finalizou contra o Flamengo, e eu acho que não dá pra ser assim, então essa é uma questão que o Flamengo vai precisar melhorar, vai precisar evoluir, é o Sampaoli, porque aí você tem um adversário, que não perdoa, acho que é uma característica do time do Sampaoli, ser um tanto quanto vulnerável, mas pode até ser, mas a questão é, vinha sendo com o Flamengo, também com seus outros treinadores, é um baita dilema, E aí acho que tem a ver com a característica dos jogadores de frente, que você quer, você tende a querer colocá-los todos em campo, pra ter essa qualidade técnica, e aí eles não te oferecem, então aquilo que a gente estava elogiando no comecinho do programa, em relação ao Rony, ao Veiga, ao Arthur, talvez a gente não consiga fazer esses mesmos elogios aos caras bons do Flamengo ali na frente, e talvez por isso esse problema perdure, porque hoje pra mim esse problema não desapareceu, ele esteve ali presente praticamente o jogo todo, o Goiás, repito, finalizou 14 vezes no alvo, agora, criar, o Flamengo sempre vai criar muito, e hoje mais uma vez criou muito, poderia ter feito mais do que dois gols, se tem um problema ali na frente, é o problema talvez de não converter o número de oportunidades que você cria a cada jogo. Isso é uma coisa que é muito doido, esse problema de não fazer os gols que tem a chance e a defesa, porque o Flamengo está produzindo todo o jogo para fazer muitos gols, só que lá atrás, com falha do Santos ainda, o Santos dando mole e tudo mais, vem tomando muitos gols. Enfim, rapaziada, eu não sei o que vocês acharam do jogo ontem contra o Goiás, comenta aqui embaixo o que você acha, a única coisa que eu fico com a impressão muito forte mesmo é que o São Paulo tem que dar mais oportunidade para o pessoal da base, o Matheus Gonçalves, o Matheus França, o Vitor Hugo, o próprio goleiro, o Matheus Cunha, se não me engano, que é o goleiro reserva, que jogou lá porque o Santos tomou uma pancada na cabeça, mano, acho que o Santos não pode ser mais titular do time do Flamengo, acho que já teve muitas oportunidades, mas enfim, não sei o que vocês acham, comenta aqui embaixo e é nóis, pessoal, tamo junto, um forte abraço, valeu e até o próximo! Tchau!